E aí meu povo, tô de volta, Freire Neto na área, com uma super novidade para os amantes das duas rodas. A Honda apresenta a linha 2020 do modelo NC750X, que chega ao mercado com três novas opções de cores. Azul perolizado, vermelho perolizado e verde fosco. A Honda 750X é uma motocicleta capaz de atender os anseios de muitos motociclistas diferentes. A versão 2020 preserva todas as características que fizeram da moto um sucesso não só no Brasil, como em todo o mundo. Destaque para o prático compartimento de 22 litros, posicionado onde usualmente está o reservatório de combustível, entre o guidom e o banco. Capaz de acomodar um capacete, bagagens ou pequenos volumes, confirma a vocação de inovar como prioridade a praticidade da NC750X. O chassi de aço tipo Diamond foi desenhado para abrigar o tanque de combustível sob o assento do condutor, o que resultou em uma melhor centralização das massas e, consequentemente, mais equilíbrio dinâmico. O motor OHC bicilíndrico é arrefecido a líquido e alimentado pelo sistema de injeção eletrônica PGM-FI. Tem exatamente 745 centímetros cúbicos, capaz de oferecer uma potência máxima de 54,5 cavalos a 6.250 rpm, com torque máximo de 6.94 kgfm a 4.750 rpm. A iluminação em LED e o completo painel LCD, que permite até customização de cores, são características que favorecem o controle e a capacidade de rodar em segurança em qualquer condições. Outro acessório fundamental é o para-brisa, compacto, mas capaz de garantir conforto em velocidades rodoviárias, sem prejudicar o motorista também no trânsito urbano. A ergonomia é outro ponto de destaque na NC750X da Honda. Uma relação entre o guidão elevado, o assento em dois níveis e as pedaleiras, foi estudada para oferecer conforto ao passageiro e ao condutor. Outro aspecto que a gente pode ressaltar é a praticidade. São alças laterais situadas na rabeta, que facilitam a fixação de bagagem e servem de apoio ao passageiro. A nova moto da Honda 750X 2020 tem três anos de garantia, sem limite de quilometragem, além de suporte e ronda em quatro países da América do Sul, além do Brasil. Argentina, Bolívia, Chile, Uruguai e Paraguai. O novo modelo da Honda tem preço sugerido de R$ 33.980, sem as despesas de frete e seguro. Vale a pena conferir e fazer o test drive. Curtiu? Comente, compartilhe. Eu sou o Freire Neto e volto em breve com muito mais. Senta Poo! Tchau! 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 Tchau!